Eu queria te agradecer a participação Vai, vai, vai Gostei mesmo Feliz de você estar saudável Que esses 50 mil reais Deu uma força nesse final de ano Manda um beijo para as mulheres da sua vida ali As três, que foram muito bem Queria dizer que o seu prêmio Oi, oi, foi meninas Na verdade, eu sim Eu estou muito feliz pela participação dele Valeu a história dele de vida Eu sei que hoje ele queria gritar Mãe, eu estou na Globo Mas ele está aí por causa da história De vida dele Ele é realmente um sobrevivente Em relação à leucemia Depois ele foi estudar Conseguiu passar numa universidade federal Então, assim, valeu demais Obrigado pela oportunidade Eu que agradeço Essas histórias de vida aqui É isso, ele foi demais Parabéns, família toda Queria dizer que o seu prêmio de 50 mil reais Rapidamente estará disponível Na sua conta Magalupay Tranquilo E que é a conta digital Do Superac Magalupay Obrigado mais uma vez Obrigado, meu Deus Obrigado, senhoras e senhores Esse foi o professor Rosemary Sai com 50 mil reais Aqui do PIN Quero ser um milenário Tem tanto domingão ainda Não sai daí que a gente já volta Obrigado, senhoras e senhores Obrigado, senhoras e senhores